Fala pessoal, beleza? Rian aqui mais uma vez. E pessoal, seguinte, nesse vídeo aqui eu quero passar um exercício de velocidade e agilidade, tá legal? Um exercício simples, mas que ajuda muito na questão de velocidade e agilidade, principalmente você que tem dificuldade com essa questão de tocar mais rápido, limpo e preciso, tá? Porque a questão não é só tocar rápido, mas é você executar de uma forma limpa, tá? E precisa, você ouvir nota por nota. Isso leva um pouco de tempo, mas com a técnica certa você consegue evoluir de uma maneira um pouco mais rápida, tá? Antes de continuar com esse vídeo aqui, eu quero pedir pra você se inscrever no canal, se você não é inscrito, tá legal? É rapidinho pra fazer isso aí. Já deixa o seu like que ajuda muito na divulgação, o YouTube vai recomendando esse vídeo e os vídeos do canal pra pessoal que estiver online aí no YouTube, a gente aumenta a sua comunidade aqui do canal. E durante o vídeo ou ao final, se tiver gostando ou gostar do vídeo aí ao final, deixa o seu comentário, beleza? Faço de tudo pra responder todo mundo e é muito importante aí pra mim saber se você gostou ou não do vídeo. Esse estudo aqui, com o metrônomo, eu vou estar utilizando o metrônomo, né? Ele é um exercício simples, muito simples mesmo, mas eu acho que o segredo maior, ele tá na execução, tá? Eu costumo dizer que tudo na vida é um padrão. A gente tem um padrão pra dirigir, a gente tem um padrão assim que a gente levanta, tem um hábito, né? De escovar os dentes de uma maneira. Tudo na vida é um padrão, tá? A maneira que você vai almoçar, a sequência, o horário que você vai almoçar. Alguns tem um horário um pouco diferente pra almoçar, enfim. Mas o princípio é esse, tá? Tudo na vida é padrão. A gente tem um padrão pra tudo que a gente vai fazer. E o nosso cérebro tá sempre procurando uma maneira de poupar energia. Então ele sempre procura padronizar as coisas, tá? Não é diferente quando a gente vai estudar com o metrônomo, tá? É importantíssimo a gente ter um padrão pra mão esquerda e um padrão pra mão direita, tá legal? Porque às vezes o que acontece? A nossa mão direita muitas vezes é mais rápida do que a mão esquerda. E isso a gente tem que prestar atenção na hora da execução, tá? E é o seguinte, pessoal. Esse exercício que eu vou passar aqui agora, ele é só um de vários exercícios que estão no Intensivo VIP, tá legal? Nesse mês de maio eu vou estar abrindo uma turma nova do Intensivo VIP, tá? Que é o meu curso mais completo. Eu trabalho desde o mais básico, do assunto mais básico, até os assuntos mais avançados, né? Então eu pego desde intervalos, mostro tudo na prática. Então você vai deixar de ser um cara talvez muito teórico. Pra ser um baixista mais prático, desde a parte de intervalos, eu mostro na prática o que é intervalo, sonoridade e como você aplica, tem análise de riffs, enfim, muito legal. Até a parte mais avançada, que é moso gregos na prática. Sobreposições de tríade, sobreposição de pentatônica, motivos melódicos, como você interpretar uma escala, deixar mais musical, enfim, muito legal, tá? Fica de olho aí no canal do YouTube, também nas redes sociais, Instagram, Facebook, que eu vou estar avisando quando abrir essa nova turma, tá legal? E não perder essa oportunidade, porque as vagas ficam abertas por poucos dias e você pode garantir a sua vaga nesse curso Intensivo, beleza? E continuando aqui com o exercício, eu vou estar trabalhando aquele velho exercício, velha sequência do 1, 2, 3, 4. Mas o que a gente tem que se preocupar, é mão esquerda, dedo 1 sempre no braço. Eu vou deixar o dedo 1 sempre no braço, tá? A gente tem que perder um pouco aquela mania, né? De ficar abrindo muito os dedos. Isso atrapalha, tá? Você perde tempo na hora de pressionar a nota pra ganhar a velocidade, né? Pra ganhar a agilidade. Mão direita, lembra do papo que eu falei do padrão, que eu falei do hábito, né? Mão direita, a gente vai criar um padrão pra poder tocar essas notas, tá? Eu até digo que essa questão do padrão tá muito ligada principalmente à atleta, né? Ele repete aquele movimento tantas vezes, tantas vezes, que ele criou a memória muscular, tá? É isso que a gente vai fazer. Memória muscular pra mão esquerda e memória muscular pra mão direita. Como eu falei, esse exercício é só um de vários que tem no intensivo VIP pra mais velocidade e agilidade. Saltos de cordas, outros padrões, né? Enfim, a gente vai criar uma memória muscular pra mão direita. Se você vai começar dedo 1. E seguir a sequência até o dedo 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E a pressão que você vai colocar na mão direita também faz diferença, tá? Tá legal? Se você apoia o polegar, se você apoia o dedo 3 na corda, cada um tem a sua maneira, né? De posicionar a mão aqui nas cordas, aqui no instrumento. Não tem problema, tá? O importante é você criar uma memória, criar um padrão. Porque com o tempo você não vai precisar pensar pra executar. Tá legal? Eu quero fazer um exercício que eu faço pros alunos do intensivo. Que é trabalhar com o metrônomo. Na figura de semicolcheia, ou seja, eu vou ter 4 divisões de notas dentro de um tempo. Dentro de cada pulsação, tá? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Aqui no metrônomo eu vou estar usando a figura de semicolcheia, que são essas 4 notas. Por tempo, por pulsação, tá? E eu vou iniciar aqui com BPM de 60. Então, 60 BPM na figura de semicolcheia, tá? Eu vou estar usando um aplicativo aqui, que é o Sound Corset. Vou deixar a imagem do aplicativo. Muito bom. Ele é afinador e metrônomo. Facilita aqui pra mim nos estudos e aula de Skype, enfim, né? É bastante prático. Aqui eu tenho 60 BPM, figura de semicolcheia, ok? Eu tenho um tempo forte e três fracos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O meu dedo 1, ele vai vir no tempo forte. Ok? Esse vai ser o movimento do tempo forte, que é o meu dedo 1, aqui da mão esquerda. E aí eu vou encaixar as demais notas nos tempos fracos. Meio tom. E assim por diante. A mágica aqui vai acontecer quando você encontra o seu limite. Quando você sabe que você chega, por exemplo, no 100 ou no 110, e você não consegue executar, a sua mão não obedece. Às vezes você trava, você inicia e não consegue terminar o tempo, né? De executar no tempo. Eu digo que esse é o limite, né? E aí, claro, você sabe que esse é o seu limite, que você precisa passar desse limite, claro, né? E você vai colocar um objetivo. Então, se o seu limite é 100, por exemplo, pra ficar mais fácil a conta, você vai colocar 120 como objetivo, tá? E ao invés de iniciar do 100, que é o seu limite, você vai iniciar de antes. Pode ser de 60 BPM ou 70 BPM, não importa. Você vai iniciar sempre antes do seu limite, claro. Às vezes a gente tá com a mão fria, então é interessante fazer um aquecimento, mas você iniciando de menos, de se o seu limite é 100, começar de 70, por exemplo, de 60, já ajuda muito. Porque você vai esquentar a mão, né? Você vai conseguir executar mais rápido quando o seu mão tiver um pouco mais quente o músculo. Assim como jogar bola ou praticar um exercício, né? Você vai esquentar o músculo pra poder chegar nesse limite. E você não precisa aumentar de 10 em 10. Chegou no seu limite de 100, você pode colocar mais 5, por exemplo. Mais 5 BPM. Mais 5 BPM na sequência, tá? Se não chegou mais 5 BPM, não tem problema. Volta até que você consiga executar de uma maneira limpa e precisa, né? Por exemplo, aqui eu tô no 60. Vou colocar no 70, por exemplo, no 80. Ó a diferença que já dá, só 20 BPM. Ó como já é bem diferente, né? Ó. Ó. E você pode, de 80 para 90 para 60, Enfim, o importante é você saber qual é o seu limite. Executar de uma maneira limpa e precisa, tá? Não adianta tocar rápido, tá? O importante é você tocar rápido, mas limpo e preciso. Às vezes sua mão direita pode ser mais rápida do que sua mão esquerda. Então você tem que também praticar somente sua mão direita. Cordas soltas, se for o caso. Só cordas soltas, somente uma nota. Enfim, o princípio é que você estudar somente a mão direita e juntar a mão direita com a mão esquerda. E como eu falei, esse é só um dos exercícios, né? Um dos princípios de estudo de metrônomo, de velocidade e agilidade que eu passo lá no intensivo VIP. Só se achou interessante, né? Esse estudo tem muito mais no intensivo e muito mais, né? Eu trabalho, como eu falei, desde o básico até a parte mais avançada de improviso, tudo passo a passo, com PDF, back and track, enfim. Esse mês de maio eu vou estar abrindo uma nova turma. Fica de olho, tá? As vagas ficam abertas por poucos dias, então fica de olho e garante essa vaga e não perda essa oportunidade assim que eu estiver divulgando aí a disponibilidade de uma nova turma. Beleza? Bom, um estudo simples, que eu espero que você tenha entendido aí o princípio e a essência do estudo, tá legal? Se você gostou, já deixa o seu like nesse vídeo, tá bom? Se inscreve no canal se você não é inscrito, né? E comenta aí o que você achou, tá legal? Se você acha que vai ajudar um amigo, compartilha com ele também. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Nos abençoe.